Interpelação escrita a sepulturas terceiro nos termos do artigo 65 da Lei Básica. O governo da Haylen tem de cumprir a lei e responde perante a Assembleia Legislativa. Nomeadamente as interpelações quer escritas quer horais dos deputados à Assembleia Legislativa. Mas não é sempre assim que acontece. No dia 19 de janeiro de 2012, a chefe do gabinete da secretária para a administração e justiça em resposta, em anexo, a minha interpelação escrita de 1 de dezembro de 2011, em anexo, não respondeu as minhas duas perguntas invocando tratar-se de matérias semelhantes à minha. Interpelação escrita de 15 de setembro de 2011, cujas respostas haviam sido dadas no dia 21 de outubro de 2011. Convem referir que matérias semelhantes não significa matérias idênticas ou matérias iguais. E as perguntas colocadas na minha interpelação escrita em 15 de setembro de 2011 são perguntas totalmente distintas e diferentes das perguntas formuladas na minha interpelação escrita de 1 de dezembro em que se perguntava Que motivos levaram a secretária para a administração e justiça? S.A.J. De ordenar a apresentação de queixa na polícia judiciária? P.J. Garantido ter provas suficientes de fuga de informações e documentos do ISM Acusando um deputado e um jornalista Por que motivo mais de um ano depois veio dizer que afinal não houve qualquer extravio de documentos Relacionados com o processo de atribuição das sepulturas? Qual a razão da S.A.J. Ter afirmado que o assunto está a ser aproveitado talvez para outros motivos por trás? Quais são os motivos que estão por trás? Estas perguntas foram todas formuladas pela primeira vez E o governo não está a cumprir o artigo 65 da lei básica Por outro lado Na resposta a interpelação escrita vem dizer o seguinte Ao mesmo tempo O chefe do executivo concordou com a série de sugestões apresentadas no relatório No que diz respeito aos trabalhos de concessão de sepulturas Designadamente No reforço do mecanismo de gestão e dos procedimentos de funcionamento No aperfeiçoamento da gestão dos cemitérios públicos Bem como já deu ordem aos serviços competentes para os Porém prática Pelo que Não tenho Por hora Nada mais acrescentar Note-se que o chefe do executivo deu uma resposta positiva e Concordou Com o Relatório de investigação elaborado pelo Comissariado contra a Corrupção CCA Se Ou seja Concordou Com as ilegalidades e as irregularidades mencionadas no referido relatório O Relatório de investigação do CCAC Concluiu que a Comissão Permanente Administrativa Financeira e Patrimonial Sendo um órgão dependente da Assembleia Municipal Agiu de forma deficiente no cumprimento da lei no que se refere à atribuição de dez sepulturas Perpétuas Atribuição que terá sido Feito por medida O chefe do executivo como dirigente e representante máximo da RAIN Afirmou que o CCAC Analisou em detalhe as questões jurídicas e procedimentais do caso As competências da escâmara provisória e da respectiva entidade tutelar Bem como da prescrição já verificada E o factude no relatório do CCAC Se dizer que há uma prescrição Não quer dizer que as referidas ilegalidades e irregularidades deixaram de existir e que a Concessão Das sepulturas se tenha transformado de legal em legal Voltamos a frisar A resposta positiva do chefe do executivo ou Relatório de investigação sobre atribuição de dez Sepulturas perpétuas pela ex-câmara municipal de Macau provisória Elaborado pelo comissariado Contra a corrupção Abarca as conclusões jurídicas e procedimentais referindo que a entidade tutelar dos órgãos Municipais não conseguiu garantir que esta A entidade tutelada Tivesse cumprido rigorosamente Entre outros O princípio da legalidade O chefe do executivo revelou Também Que tinha dado instruções à secretária para a administração e justiça para acompanhar o caso e para Analisar e fazer sugestões com vista ao aperfeiçoamento e otimização do processamento de pedidos de Sepulturas no futuro Contudo Sob a tutela da secretária para a administração e justiça SAJ Foi criado o grupo de trabalho para o aperfeiçoamento do processo de concessão de sepulturas Composto por cinco dos seus subordinados E este grupo de trabalho Elaborou um relatório discordando das conclusões jurídicas e procedimentais constantes do Relatório De investigação sobre a atribuição das dez sepulturas perpétuas pela Escâmara Municipal de Macau Provisória Elaborado pelo Comissariado contra a Corrupção E que tinham previamente obtido resposta positiva do chefe do executivo O relatório do grupo de trabalho discordou principalmente de que a entidade tutelar dos órgãos Municipais não tinha conseguido garantir que esta A entidade tutelada tivesse cumprido rigorosamente, entre outros, o princípio da legalidade 20 páginas e 15 a 29 do relatório do grupo de trabalho para o aperfeiçoamento do processo de Concessão de sepulturas Cuja copa juntamos em anexo Nas conclusões do relatório Relativamente às instruções do chefe do executivo Mencionadas pela SAJ Na resposta à minha interpelação escrita Reforço do mecanismo de gestão e dos procedimentos de funcionamento e aperfeiçoamento de gestão de Cemitérios públicos As sugestões referidas na linha 9 Estudar e introduzir modificações operativas por forma a tornarem acessível aos cidadãos o processo De decisão Informando-os, atempadamente, da decisão e, por outro lado, o G.A.T., aconselham, e a C.E.M. A proceder a estudos no sentido de melhorar ainda mais a aplicação das leis aplicáveis e analisar As mesmas No sentido de averiguar da necessidade de eventuais alterações legislativas Em resumo O principal objetivo do relatório do grupo de trabalho visou, principalmente Refutar as conclusões jurídicas, procedimentais e factuais do relatório do CCAC Ao qual o chefe do executivo tinha dado uma resposta positiva E depois Quanto as instruções do chefe do executivo para acompanhar o caso Aperfeiçoar e optimizar o processamento de pedidos de sepulturas no futuro É tudo quase omisso e sem qualquer relevância Assim sendo, interpelo o governo, solicitando Que me sejam dadas respostas, de uma forma clara, precisa, coerente Completei em tempo útil sobre o seguinte 1. O chefe do executivo deu uma resposta positiva ao relatório do CCAC Concordou ou não que se verificaram ilegalidades e irregularidades Quer da Escâmara Municipal de Macau Provisória Quer da Entidade Tutelar A SAJ 2. Que motivos levaram a SAJ A ter apresentado queixa na Polícia Judiciária Garantindo ter provas suficientes de que houve documentos que saíram do ISM Acusando um deputado e um jornalista Por que motivo mais de um ano depois veio dizer que afinal não houve qualquer extravio de documentos Relacionados com o processo de atribuição de sepulturas Qual a razão da SAJ Ter afirmado que o Assunto está a ser aproveitado talvez por outros motivos por trás? Quais são Em bem da transparência e clareza Os motivos que estão por trás? O deputado à Assembleia Legislativa da região administrativa Especial de Macau aos 19 de março de 2012 O deputado à Assembleia Legislativa da Silva 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 Terminando o que é o que é o legal, é só que o tempo eu acho que é o que é o que eu acho. Agora, isso é uma questão que eu quero dizer. Não é eu que eu quero dizer não gostar, mas é o que é o que eu quero dizer. Percebido que nós não sabemos quem é, então é o que eu quero ver. Se não é o que eu quero ver com o que é. κovakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Acesse o nosso site www.hub.com.br Acesse o nosso site www.hub.com.br Acesse o nosso site www.hub.com.br